O homem, bicho da terra tão pequeno, chateia-se na terra, lugar de muita miséria e pouca diversão. Faz um foguete, uma cápsula, um módulo, toca para a lua, desce cauteloso na lua, pisa na lua, planta bandeirola na lua, experimenta a lua, coloniza a lua, civiliza a lua, humaniza a lua. Lua humanizada, tão igual à terra, o homem chateia-se na lua, vamos para a Marte, ordena suas máquinas. Elas obedecem, o homem desce em Marte, pisa em Marte, experimenta, coloniza, civiliza, humaniza a Marte com engenho em arte. Marte humanizado, que lugar quadrado. Vamos à outra parte? Claro, diz o engenho, sofisticado e dócil. Vamos a Vênus? O homem põe o pé em Vênus. Vê o visto. É isto? O homem funde a cuca se não for a Júpiter, proclamar justiça junto com injustiça, repetir a fossa, repetir o inquieto, repetitório. Outros planetas restam para outras colônias. O espaço todo vira terra a terra. O homem chega ao sol? Ou dá uma volta só para te ver? Não vê que ele inventa roupa insiderável de viver no sol? Põe o pé e... Mas que chato é o sol? Falso touro espanhol domado. Restam outros sistemas fora do solar a colonizar. Ao acabarem todos, só resta o homem. Estará equipado? A dificílima, dangerosíssima viagem de si a si mesma. Pôr o pé no chão do seu coração? Experimentar, colonizar, civilizar, humanizar o homem, descobrindo em suas próprias inexploradas entranhas a perene, insuspeitada alegria de conviver.